A gente tem uma informação bastante importante aqui. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de laringe ocorre predominantemente em homens e é um dos mais comuns na região da cabeça e pescoço. Pra você ter uma ideia, o câncer de laringe atinge 5 homens pra cada uma mulher. E a gente vai entender daqui a pouquinho por que esse câncer é mais comum em homens. Por ano no Brasil são diagnosticados 10 mil pessoas com câncer de laringe. Recentemente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi diagnosticado com um tumor maligno na laringe. Nós convidamos hoje o médico oncologista Dr. Gilmar Nepomuceno Araújo. Dr. Gilmar, muito obrigada pela gentileza da presença. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Boa tarde a todos. Doutor, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o câncer de laringe, que infelizmente é mais comum do que muitas pessoas imaginam, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a laringe. Então, qual a região do corpo que ela fica e qual o papel dela pro funcionamento do nosso corpo? Pois não. Eu gostaria até de, se pudesse, estar apresentando uma primeira imagem. Vamos mostrar? Pra poder estar auxiliando na nossa descrição. Quando as pessoas... Pois é, mas a laringe é um órgão onde nós temos a passagem do ar, ou seja, ele faz parte do aparelho respiratório alto, né? E nós temos também a fonação. Então, ele é responsável pela passagem do ar e pela fonação. Então, ali a gente vê naquela imagem do meio, por exemplo, né? Ela é um corte da laringe, aonde nós temos a região intermediária ali, onde nós teríamos as cordas vocais, né? E acima disso, nós temos ali a região que nós chamamos supraglótica, né? Porque glote é aquela área onde ficam as cordas vocais, a região supraglótica e a região infraglótica. Então, na imagem mais à direita ali, na extrema, desculpe, na extrema esquerda, nós temos ela mais esquemática, aonde nós temos ali a hipiglote e eu tenho toda a passagem aérea, né? Então, a passagem do ar e as cordas vocais. Então, na medida em que o ar passa pela laringe, tem a vibração das cordas vocais e com isso nós temos a modulação de toda essa coluna de ar. Juntamente com essa modulação, eu tenho a transmissão de toda essa frequência para a caixa torácica, para a região nasal e com isso tem a característica da voz e timbre e tudo mais. Então, a laringe é um órgão misto. Ele faz parte do órgão respiratório alto, pela passagem do ar e para a fonação. Perfeito. Nós temos mais uma imagem que eu gostaria que o senhor comentasse. Pois não. Ali, na verdade, nós estamos falando sobre o câncer de laringe. Não sei se você já está querendo falar nisso, né? Mas, então, assim, só voltar um pouquinho a primeira imagem, por favor. Isto. Aquela primeira imagem, ela é, na verdade, um exame em vivo, né? É o que nós chamamos de uma laringoscopia direta. Então, quando o médico otorrino, otorrino-laringologista, ele vai fazer o exame, a laringoscopia direta, ou seja, com a fibra ótica, nós vamos ter essa visão da laringe. Então, ali, onde, bem na área central, um pouco mais escura, é a passagem do ar. Do lado, ali, formando quase um losango, eu tenho as cordas vocais. É. Então, é ali, então, que a movimentação dessas cordas vocais é que vai dar, então, a fonação. E os cânceres de laringe, eles vão ser, podem ser dessa área, que a gente chama área glótica, que é onde fica, então, aí as cordas vocais. Pode estar acima disso, supraglótica, e pode estar ali abaixo, que são bem menos frequentes, que é a região subglótica, né? Então, é daí que a gente vai estar falando um pouquinho. Se puder, então, estar passando a próxima imagem, aquela que nós vimos, isso. Ali, então, aquele pontozinho amarelo na primeira imagem, ele mostra como se fosse, esquematicamente, o início de um câncer, da região acima da corda vocal, região supraglótica. E aí, aquelas flechinhas ali vão estar mostrando como esse câncer pode se disseminar. Ele pode se disseminar localmente e pode estar invadindo os tecidos, e aí traz as complicações maiores. Então, aqueles tecidos vizinhos a essa área ali. Então, ele pode estar infiltrando e pode dar o que nós chamamos de metástase nos linfonodos cervicais, nos ganglios cervicais, e, eventualmente, em condições mais extremas, uma metástase à distância. Na outra foto, nós temos, então, o câncer começando na região glótica, na corda vocal. Também mostrando a forma de como ele pode se disseminar baseado nas flechinhas ali. Ou seja, ele pode subir, invadir aquela área supraglótica, ele pode invadir a área inferior, infraglótica, pode se estender, além da corda vocal, pegar estruturas cartilaginosas, enfim. Por isso é preciso, quanto antes, tratar melhor. Doutor, quais são os principais sintomas? Esse é um dos problemas que, em alguns órgãos, em que cânceres de determinados órgãos nos dificultam um pouco o diagnóstico precoce. Quando o tumor é dessa área glótica, onde fica a corda vocal, o sintoma principal vai ser a rouquidão, né? Então, assim, um desconforto para poder estar falando, um cansaço, muitas vezes, depois de muitas horas, o paciente está falando, num dia a dia, esse desconforto, esse cansaço maior para poder estar falando. Mas o principal, realmente, é a rouquidão. O caso daquelas pessoas que já têm a rouquidão, né? É o próprio caso do ex-presidente Lula. Então, ele já tinha aquela voz com aquela característica. Então, é mais difícil, né? Existe um outro sintoma ou alguma outra coisa que a pessoa pode prestar mais atenção? Existe. Então, na verdade, as rouquidões, é claro, mas o colega otorrino-laringologista, que vai estar acompanhando um pouquinho mais isso, deve ser investigado. Porque nós temos patologias benignas das cordas vocais. Então, por exemplo, eu tenho um calo de corda vocal. É uma patologia benigna. Ele vai formar um calo, vai dificultar a vibração da corda vocal, ela não vai estar adequada, vou modificar o timbre, né? E aí, o que a gente chama de rouquidão, né? E é benigno. Eu posso ter uma infecção, eu posso ter uma laringite, e essa inflamação vai dar um edema, vai dar um inchaçozinho na corda vocal. E com isso, também eu tenho uma alteração do timbre dessa voz, uma rouquidão. Qualquer rouquidão, na dúvida, procurar o médico. Sim, procurar o médico. Agora, voltando à sua pergunta, e aquela pessoa que tem rouquidão, como é que ela pode estar? Ela tem uma rouquidão basal, vamos dizer assim, constitucional, enfim, uma característica dessa pessoa? Então, a modificação do padrão. A modificação do padrão dessa rouquidão, ou seja, uma piora desse timbre, ele pode, então, estar procurando o otorrino para que seja investigado de uma maneira mais adequada. Perfeito. Doutor, segundo o próprio INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de laringe atinge cinco homens para cada uma mulher. Por que essa frequência maior do diagnóstico em homens? Na verdade, nós temos dois pontos importantes. As estatísticas variam um pouquinho, vai de cinco a sete para um, sabe? Vai depender um pouquinho aí a forma como se faz essa abordagem estatística. Mas um dos principais fatores etiológicos, ou seja, que nós chamamos de carcinógenos, agressores externos que vão levar ao câncer de laringe, é o tabagismo e o alcoolismo. Então, na medida em que eu tenho uma população mais exposta a essas condições, eu vou ter maiores chances de ter o câncer de laringe. Então, por exemplo, hoje quem fuma chega a ter próximo a 15 vezes mais chances de ter um câncer de laringe. Inclusive até o fumante passivo, não é propriamente dito, ou seja, uma frequência muitíssimo menor, claro, mas a frequência é maior do que aquele que não fuma. Então, nós temos que estar bastante atentos a isso aí. Qual a frequência desse tipo de câncer hoje no país? Então, assim, felizmente, nós temos assim, de todos os cânceres incidentes, nós temos aí uma chance, ou seja, o câncer de laringe hoje corresponde a mais ou menos 2, menos que 3% de todos os cânceres. Então, não é raro. Ele é menos frequente do que aqueles cânceres de maior incidência, né? Por exemplo, próstata, pulmão, mama e tudo mais, assim. Então, nessa frequência. Mas, tá aí, né? Não é raro. Ele é menos frequente, mas ele está aí e vai chamando atenção. Você comentou um pouquinho dos fatores de risco, né? Então, de algumas causas externas que acabam influenciando, desencadeando esse tipo de câncer. Eu gostaria de saber se tem uma faixa etária. Isso, independente da mulher ou do homem, que ele acaba sendo mais diagnosticado. Então, talvez as pessoas que estão em casa, antes dessa faixa etária, já procuram um médico, já faziam alguns exames e buscam sempre a prevenção. Porque, pelo que o senhor falou, a questão do fumo e do álcool é essencial, né? É, são os maiores fatores de risco para o câncer de laringe. Tumor de cabeça e pescoço, em geral, mas o que nós estamos focando aí é o tumor de laringe. Tem uma faixa etária? Então, aí, na verdade, a faixa etária, em média, vamos dizer, eu diria assim, acima dos 50 anos é a faixa etária onde nós temos a maior incidência de todos os cânceres. Para o câncer de laringe, mais acima dos 60 anos, próximo aos 70 anos, é onde a gente tem uma incidência um pouquinho mais aumentada do câncer de laringe. Isso vai variar, na verdade, na intensidade com que as pessoas fizeram uso dessas substâncias carcinógenas. Então, a intensidade do tabagismo tem uma relação direta, intensidade e tempo de tabagismo. Então, existe essa relatividade, ou seja, de uma pessoa demais, né, por não tanto tempo, então, pode-se esperar que ela teria um comprometimento, um envolvimento carcinógeno numa idade um pouquinho mais abaixo do que esse comum.